Olá, Carlos César Azevedo, mais uma vez na área. Estamos aqui em Teresina, lógico. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, que eu quero fazer essa gravação aqui justamente para mostrar para vocês essa grande obra que está sendo concluída aqui, somente o telhado. Nós estamos aqui na Avenida Miguel Rosa com a Avenida Frei Sarafim e eles estão trocando esse telhado aqui da estação de trem, que agora estão colocando agora como estação do metrô. E eles estão concluindo essa obra rapidamente, eles tiraram o telhado, estão reformando algum caiba, algumas ripas, estão estragadas, estão colocando, estão tirando as telhas velhas e colocando nova. E eu vim aqui dar uma olhada de perto. Como vocês podem ver aí, só está mesmo somente a badeira. E eles estão reformando o reboco também e o teto. E aqui mais na frente, aqui do lado esquerdo, eles estão aqui já uma obrazinha aqui, parece que é de Zinquer justamente. Estão aqui trabalhando aqui do lado aqui. Aí eu resolvi fazer essa gravação aqui, que achei legal, interessante, né? uma reforma há muito tempo que estava precisando e eles estão concluídos. mais um pouco aqui do lado esquerdo. aqui, olha aí, viu, da Miguel Rosa, né? Aqui é o sentido do lado esquerdo, é o sentido da Zona Norte da Miguel Rosa, frente à Zona Sul. E aqui eles já colocaram bastante telhas, já, olha aí. E não é a telha comum não, não é a telha qualquer não, acho que essas telhas aí vem de fora, viu? Essas telhas vem de fora, essas telhas aí são legais. Eu já andei por perto delas aí. Opa, disse que aqui no botão sem querer. Controle novo. A gente se perde, olha aí. E aí falta um pedaçozinho só para concluir. Justamente, não passaram nem óleo não, não precisa nem passar óleo não, porque a madeira dessa aí, os copinhos não vão para ela não, de forma alguma. Olha aí, bem coberta. Show de bola, viu? Estava precisando mesmo uma reforma dessa daí. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui a direita aqui, um pouquinho. Olha aí, beleza de Creuza. Bacana. Agora eu vou me aproximar um pouquinho aqui para a gente ver. De perto ainda, a coberta aqui, né? A estação de Teresina antigamente, agora a estação do metrô. Isso aqui, quando eu ainda era criança, já existia já. Olha aí. Está somente, só armação aí de madeira aí para poder... Ah, as telhas estão ali do lado direito ali. Estou vendo as telhas ali do lado direito para ser concluído. Esses caras estão trabalhando ali direto ali. Deixa eu me aproximar mais um pouquinho ali para frente. Mais um pouquinho. Olha como é a coberta aí. Quase é vertical. Não sei como é que essas telhas não caem aí, meu amigo, viu? Olha aí como é que é o... Essas telhas estão bem colocadas mesmo. Mas tem o lado direito aqui, tem um pouco de telha para colocarem ainda, viu? Olha aí a estação. É sentido... Zona Norte, amigo Rosa aí. Zona Norte de Teresina. Essas telhas não sei como não caem. É um jeito aí. Olha aí. Rapaz, sinceramente, a engenharia de ponta. Ainda nada triscando no botão aqui. Vamos que vamos. Vou voltar aqui um pouquinho de ré. Olha aí. Perfeito é o serviço. Acho que daqui a mais uns dois meses já está tudo concluído aí. Tranquilo, com certeza. Uma empresa aí. Isso aí é obra federal, com certeza aí. Pois é, sentido aí que os carros estão indo aí já é o sentido. do Miguel Rosa, Zona Norte de Teresina. Certo? Estou aqui entre a Miguel Rosa e a Vinda Frei Sarafim. Deixa eu pegar aqui a direita aqui, para vocês compreenderem aqui. Como é que eu estou aqui. Olha aí. Nossa, mãe. Estou mais baixo do que os postes. Hoje eu estou danado, dando rasante. Olha a altura que eu estou. Quase mesmo. Acho que eu vou levantar aqui um pouco. Rapaz, 38 metros. Estou muito baixo demais. Danado. Vou levantar mais um pouco aqui. Esses postes aí são altos para danar. Vamos lá. Vamos em frente lá. Vamos seguir em frente, a Miguel Rosa. Vamos ao Jockey Club. Zona Leste de Teresina. Vamos lá. Quero ir mais na frente para mostrar para vocês que eles estão fazendo aí uma obra sensacional. Principalmente para o povo daqui da Zona Leste, Ilhotas e aqui no centro, essas lojas que muita gente trabalha. Eles estão concluindo aí uma obra e estão fazendo rápido essa obra, né? Me comunicaram que essa obra aí que eles estão fazendo é uma... Aqui já é a Avenida Pinel, é. Bem aqui já é a Avenida Pinel. Justamente, já estou aqui perto da Gelta. É justamente o que eu estou querendo. Aqui é a Avenida Pinel. Lado direito, vai para a Zona Sul. Lado esquerdo, Zona Norte de Teresina. Excessivamente. Olha, a Gelta. Gelta veículo. Eu estou baixo mesmo. Vou levantar mais um pouquinho que eu estou voando muito baixo. Estou do baixo aqui. Deixa eu centralizar aqui um pouquinho. É. Vou botar ali um zoom agora para a gente ver a ponte. O botão triscando de novo. É assim mesmo. A gente vai pegando as coisas novas. Aí... Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vou botar o zoom de novo aqui. Aí, lá na frente lá, a ponte. Estou pertinho dela. Estou bem aqui, quase nela já. Certo? Um dia eu vou passar por cima dela aí. Vou lá por cima dela. Certo? Pois é. Aí, eu quero mostrar para vocês. Voltando no assunto. Olha, o céu está azulzinho. Está bonito. Está indo embora no mês de maio. Está chegando aí, ó. No mês de junho aí, o sol abre. É o vento. É o tempo das quadrilhas. Os tempos... Os foados das quadrilhas. Deixa eu aqui dar aqui. Olha como eu estou dando rasante demais. Rapaz, mas eu estou baixo. Aumentar mais um pouquinho aqui a altura. Só um pouquinho. Olha os prédios aí. Não está crescendo como horizontal, como vertical. Quero mostrar essa obra aqui para vocês. E ela é localizada de frente a Gelta Veículos. Fazendo propaganda. Olha aqui. Estou em cima da Gelta já. Gelta Veículos. Certo? Me aproximar mais um pouquinho aqui na Avenida Miguel Rosa. Olha aí. Ali é Mato Grosso à esquerda. A direita é a Pinel. A rua. Olha lá. Vou dar aqui um zoom. Aí. McDonald's. Justamente. Estão fazendo aí. Isso aí é uma loja de vender lanches famosa aí no mundo todo. Aí eles estão concluindo essa obra aí para fazer aqui na Avenida. Aí vocês vão ficando primeira mão, né? Saber que está chegando aí uma nova obra. McDonald's. Que é a Avenida Pinel do lado esquerdo como lado direito. E a central é a Avenida Frei Sarafim, como vocês sabem. Olha só como nossa Teresina está bonita. Essa Teresina bonita. Nossa cidade verde está bonita. Olha só esse retão. Rapaz, já que eu estou aqui, eu vou lá na Igreja São Benedito. Eu acho que deve dar um quilômetro e meio, dois quilômetros. Não sei ainda não. Mas eu vou. Eu vou lá na Igreja São Benedito. Vamos lá. Vamos agora dar um voo na Avenida Frei Sarafim até a Igreja São Benedito. O lado esquerdo do Caravalo. O de direito é o Bec. O Exército Brasileiro. Estou danado voando ao baixo. Pois agora nós vamos até na Igreja São Benedito. Não estava programado não. Mas vamos lá. Já tenho bateria suficiente. Estou 100% carregada. Pois vamos lá. Quando só tem 80% não é risco muito não. Mas aqui está 100%. Dá para a gente ir lá e voltar. Vou passar entre as duas torres. Vou passar entre as duas torres da Igreja São Benedito. Está longe para a Tetel. Mas nós vamos lá. Não estou nem enxergando ela daqui. Mas nós vamos bater lá. Vamos bater lá. E eu vou todo o tempo arrasante. Já estou voando baixo mesmo. Vamos arrasante nela aí. Aqui é a Pira de Castro. Parece que é a Avenida Pira de Castro. É a Pira de Castro lá na próxima. Coelho de Rezende. É. Estou aqui me orientando direitinho aqui. Não vou para não me perder aqui. Deixa eu encostar mais um pouquinho. Getúlio Varga. Pá, 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 pá. Pintos. Antigo Brasil. Coelho de Rezende e Pira de Castro. É. Vamos lá então. O lado aí é o hiper. Antigamente. Pois vamos lá. Me orientei. Vamos lá. Pois é. Nós estamos quase chegando já no centro de Terezina. Do comércio de Terezina. Agora eu visitei a ponte. Ou a igreja. A ponte é mais lá no fundo. É. Pois é. A avenida aqui. Tranquilo. Ó. Os movimentos do carro. Já são 5 e 15. O movimento. O trânsito já está. Aumentando aqui na avenida. Que é realmente uma avenida principal aqui de Terezina. Tanto como a avenida Frei Sarafim. Como a avenida Miguel Rosa. São as principais daqui de Terezina. E eu vou passar entre esse prédio aqui. e vou mesmo. Tá entendendo? Vou passar aqui. Bem perto deles aqui. Já estou me centralizando na igreja já. E eu estou indo. Um quilômetro e 350 metros. Rapaz. Como é distante. Como é distante. Estou com 39 quilômetros no drone aqui. Mas está chegando. Passei o primeiro prédio. Agora tem esse prédio esquerdo. Do lado direito. Vou passar. Vou centralizar ele aqui. Bem devagarinho aqui. Olha aí. Chegando aí. Estou chegando nela. A nossa igreja é linda e bonita e maravilhosa. Pensa numa igreja bonita e maravilhosa. Veja só o Benedito. Olha aí. Vou baixar aqui o zoom dela aqui. Para a gente ver o teto de baixo. Aí. Beleza. Fizeram reforma. Estou passando agora no meio da torre. Aí. No meio. Tranquilo e calma. A esquerda aqui já é o Karnak. Seguindo já passa Pedro. Segunda ponte lá no fundo. Deixa eu dar aqui um vira-volta. Não estava programado não. Mas me deu vontade de dar esse voo até aqui. E agora estou no centro. Está aqui onde eu vou fazer um voo mesmo. É no centro Terezina mesmo. Cortar esse spread por aí tudo. Olha como Terezina é bonita. O Rio Parnaíba lá. No fundo. Olha aí. O Karnak aqui embaixo. Certo. Opa. Peguei o vento forte. Peguei o vento forte aqui. Deixa eu ver. Me orientar um pouquinho. Que eu estou distante. O vento. O vento veio forte um pouquinho aqui. Beleza. Olha a imagem. Olha a imagem aí. Ela se aproximou nas seis horas. O sol já está procurando o rumo dele. Olha aí a igreja aí. Bastei mais um pouquinho. E eu estou distante. Bato aqui mais um zoom aqui. Beleza. A igreja. Como é linda a igreja. Olha aí. Ajeitando aqui um pouquinho. Vamos de novo. E o vento está forte. Passar aqui de novo. Tranquilo. Olha aí. Bacana. Viu? Concluímos o nosso passeio. Não estava programado. Mas concluímos o nosso passeio. Deu tudo certo. E o vento forte. Vamos indo. Olha como está crescendo Teresina. Teresina está crescendo como horizontal. Como vertical. Está enorme nossa cidade verde. Viu? Oh rapaz. Mas que maravilha. Teresina. Viu? Cidade boa. Bacana. Sensacional de se morar. Uma cidade calma. Tranquilo. Tem suas coisinhas? Tem. Mas nem se compara. Como na cidade grande. Não estou me desfazendo das outras cidades grandes. Não. Mas realmente é a realidade. Teresina é calma. Vamos seguindo. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Para a gente seguir a nossa viagem. Olha aí. O prédio do lado esquerdo e do lado direito. Está crescendo para Tetel. Meu amigo. Viu? E já estou aqui na Coelho de Rezende. Já chegando já na Pira de Castro também. Vamos seguindo. Vamos seguir de frente. Vamos seguir de frente. Olha aí. Bonito. Viu? Bonito de se ver. Sensacional. Um voo excelente. Não estava programado. Mas concluímos esse passeio aqui em Teresina. Teresina. Os filhos de Teresina de fora. Vendo essa imagem aí. Mata aquela saudade, né? De ver a sua avenida. Onde eles passaram tanto. E às vezes até vêm em férias, né? Mas olha aí. Para matar a saudade aí. Bem do cruzamento da Miguel Rosa com a Avenida Frei Sarafim. Lado direito vai para a zona sul. Lado esquerdo é a zona norte. Beleza. Bacana. Viu? Concluído. Voo sensacional. Agora eu vou fazer aqui uma manobra que eu tenho que pousar. Certo? Que faz hora que eu estou voando. Eu podia até ir lá na ponte, né? Mas não estava programado. Eu tinha ido lá na ponte. Tinha andado lá um 360. Tinha voltado. Tinha ido na igreja. Tinha ido por aqui tudo. Vou dar aqui uma lambida. Bem aqui nessa torre aqui. Essa torre aqui é do Cred Shopping. Passar aqui raspando ela aqui. Pera aí. Bem aqui assim. Ela está por aqui. Estou vendo ela já aqui. Agora mesmo. Uau. Olha. Uma fina. Porque eu estou vendo que eu estou bem aqui no posto aqui de frente. Estou bem aqui no posto. Estou fazendo essa gravação linda e maravilhosa para todos nós do canal. E se inscreva. Quem não está inscrito. Se inscreva. E trisque no sininho para sempre ficar esperando e aguardando novas gravações daqui de Teresina. Viu. E eu estou aqui debaixo. Aqui no comando. Microfone embutido. Pessoal. Quero deixar um grande abraço a todos vocês. Fique com Deus no coração. Viu. E até a próxima. E com fé em Deus nós vamos fazer a próxima sim. E vai ter muito mais. E não se esqueça de inscrever no canal. Inscreva-se. E agradeça a todos que estão inscritos e estão se inscrevendo. Microfone embutido. E vamos que vamos. Um abraço. E até a próxima. Valeu. Vamos que vamos. Ficou show de bola. Valeu. Um abraço. E até a próxima. Obrigado.